Meu parceiro, e além aí desse DVD que você tá fazendo aí, que é coisa boa, tinha algum artista assim que você queria convidar pra participar? São vários, né? São vários, mas só quando a gente é pequenininho ainda fica difícil, né? Às vezes a agenda também choca. Mas vai ter participação? Fica difícil, mas graças a Deus vai ter umas participações aí. Vai ter muita gente bacana. Como citei já aqui, vai ter o Matão e Monteiro, vão participar com a gente. Vai ter também o Elvis Elan, grande compositor do mercado aí. Compostor do Jorge Matheus, do Henrique Juliano, vários artistas, até Marina Fonseca também. Vai ficar bacana demais. Não, vai ter top. DJ Keflin também, DJ das Comitivas. É. Posso deixar de falar dele aqui. Um grande artista, está estourado, está estourado no Goiás. Bombando. Bombando. Eu vejo na internet aí, o pau tá quebrando mesmo. Não, mas vai ficar muito bom esse trabalho seu novo aí. E a gente precisa de trabalhos igual o seu, sim, que vem com ideias novas, que vem com essa musicalidade maravilhosa aí, que essa turmada da nova geração aí tá trazendo, né? Desse jeito, abre caminhos pra gente, né? Abre demais, velho. Fica mais fácil um pouquinho pra gente, né? Fica, não fica? Essa nova linguagem, novos roupais de arranjos, fica mais fácil pra gente. Não, vai ficar bom demais. Esse DVD seu aí, nós vamos pipocar ele no Brasil inteiro. Vamos embora, eles vão tomar um, esse DVD desse. Uma? Um caminhão de trem que nós vamos tomar, olha aí. Já fiquei sabendo aí que já tem um patrocínio de um chopp aí. Mesmo? O Rafael Gombóis patrocina aí. Deve até arrumar, né? Ele é custoso, ele organiza as coisas. Desse jeito. Vão tomar todas, entendeu? Nossa senhora, tá doido aí. Compartil, como é que você se sente hoje assim, realizado como artista? A gente sabe assim, claro que você tá praticamente num começo de carreira, mas você já tem aquela coisa assim, das suas realizações artísticas, assim. O que você me contaria sobre isso? Pois é, já tem, se eu não me engano, as contas aqui, já tem quase 13 anos que eu tô no... No ramo. No ramo, né? Mas sei lá, pequenininho, como guitarrista, segunda voz. Você cantava em igreja? Cantei em igreja também. Cantou? É, foi o início de tudo, né? Uma semana que eu tava tocando violão, a minha tia viu, tocando violão, falou assim, não, vamos pra igreja, vamos pra igreja que ir lá, você vai... Só a tia que descobriu isso. Minha tia falou assim, vamos lá pra igreja. É a madrinha. Tia e madrinha. É? Justamente, tia e madrinha. É? Ela me chamou, os filhos dela já faziam aula de violão, porém não tava com muita cabeça pra aquilo no momento, né? Aí eles pegaram e meio que desistiram um pouquinho, né, do violão. Falam assim, ó, tem um violão lá em casa, tal, não sei o que. Você aprende, então, aí, que você vai tocar na igreja. Já tava uma semana tocando, fui tocar na igreja, com um mês entrei na primeira banda de forró. Primeiro mês tocando violão, com um mês tava na primeira banda de forró, fazia a segunda voz e tocava guitarra. Passei do violão pra guitarra com um mês, de prazo, assim. Igreja também é uma escola, né? Demais. E lá tem que cantar de verdade, né? Porque lá teve o seguinte, né, você ensaia um tom com a irmãzinha lá, né, aí no dia ela cadê do tom, aí você tem que se virar no braço do violão ali pra poder achar o tom que a mulher cantou, né? É desse jeito. Acaba memorizando, acaba treinando, né? Ué, você tá doido, aí. E lá não pode ir pra ir pra cá, não. Não pode ir pra cá, não. É em cima e foi. É ao vivo. Não tem jeito de sair fora, não. Nossa, tá doido, aí. Ô, cumpadre, eu queria que... A gente tá fazendo a gravação hoje, só que... Como é o nome do seu menininho? Caio Gabriel. É. Tá assistindo a gente ali. Tá, tá vendendo a vida hoje ali. Já escutou o tempo falando, ó o papai, ó o papai ali na televisão. É o papai na televisão. E vai ser cantor também. Ele é bom de memória, hein? Bom de tempo. Ele canta no clique certinho, memoriza bastante música. É. Memorizou bastante música no meu DVD passado que eu fiz. É, fico. Prendeu bastante música. E de peixe. Os peixinhos, né? Acho que eu não tenho outro caminho ali que eu acho que ele vai seguir a música também. Se Deus quiser. É sofrimento, mas... Tá bom. A gente caminha primeiro aí numa faculdade primeiro aí, pra depois ele... Porque aqui é sofrimento. A gente sabe que não é fácil a gente trilhar um caminho na música, né? Bastante expectativa, bastante frustração, enfim. Como é que você aprendeu tocar velhão? Então, o jeito que eu aprendi foi o seguinte. É... Sempre tive vontade de aprender. E, porém, não tinha condições de comprar um violão, né? E eu resolvi, por minha conta mesmo, eu pegar e dar um jeito de aprender, né? Falei, tem que aprender de qualquer jeito. Vou pedalar pra aprender. Só de um jeito ou de outro. Morava num cantão de... Um cantão assim de... Como se fosse um lugar isolado mesmo, né? Só tinha nossa casa. Pra chegar na pista, acho que era quase uns 5 quilômetros pra chegar na... Na BR, sem você poder pegar o acesso. Não tinha informação, não tinha internet. Naquela época, não tão passado, mas não tinha internet, assim, tão acessível que eu tenho hoje. Então, eu falei, cara, tem que dar um jeito. E meu avô sempre queria tocar violão também, embora saiba fazer uma coisinha ou outra. Não aprendeu, assim, de fato, né? Não foi a fundo. Ele tinha umas revistinhas só com música de Roberto Carlos. Ei! Somente com música do Roberto. Ele tinha uns campos harmônicos. E certo dia, ele falou assim, aí. Toma esse livrinho pra você aqui, que eu não vou aprender mais mesmo. E quem sabe um dia encerra pra você. Peguei aquelas revistinhas, levei embora pra casa. Falei, cara, não tem um violão, tem que dar um jeito agora. Aí eu fui lá, cortei um pedacinho de tábua. Cortei a tábua. Já tinha noção que não sairia o som correto. Mas eu fui lá mesmo assim, peguei seis linhas de anzol. Você fez um violão? Fiz um violão. Peguei seis linhas de anzol, peguei seis pregos e marrei ali, naquela tábua ali. Que isso, cara? Peguei uma corda, marrei no pescoço. Eu olhava aquela revistinha e fazia o posicionamento. Olha só. Eu me recordo muito bem que com uma semana, eu já tinha feito todos os campos harmônicos do violão, né? Maiores e menores, naturais, eu já tinha feito todos os campos harmônicos. Uma semana. Quando eu cheguei na casa da minha tia, o violão do meu primo tava lá, ele tinha desistido meio que da aula. Eu peguei o violão. Aí eu peguei do violão e falei, tia, eu aprendi um negocinho aqui e tal. Aí foi onde minha tia me chamou pra igreja, pra tocar na igreja. Porque eu fiz os acordes, ela falou assim, canta o hino então pra mim aí. Aí eu puxava os hinos, já sabia, já os campos harmônicos naturais, já sabia todos. Então qualquer tom que ela cantasse, pra mim, tava bom. Eu sabia em qualquer tom que ela fosse. Certo. E foi dali pra frente e começou. Cara, que trem interessante. Dali pra frente. Então você fez o seu violão. Fiz o meu próprio violão. Até poucos anos atrás eu tinha guardado, mas depois acaba se perdendo, muita mudança, né? É. E aí, galera, gostaram do corte? Então compere aí a nossa entrevista completa.